na Libéria, uma das cenas mais impactantes lá foi em África, como na América Latina tu tens imensas religiões para todos os gostos despeitivos, pá, não há menu de restaurante nosso que tenha tantos tantos pratos diferentes como as religiões lá e eu fui só experiências maradas em Monro, obviamente de género, tentaram evangelizar na igreja, imagina a ironia na igreja Batista 5 ou 6 pessoas diferentes a fazer grandes filmes a estar num mercado e estar a ver um gajo completamente de processo aos berros, microfone percebi que o tipo seria, foi começando, era católico e o gajo estava 2, 3 horas todas as manhãs ali, mas tu não estás a ver o tipo parece que está a dar porrada em toda a gente, anda de microfone grandes colunas, isto na parte exterior do mercado, vou para a parte interior está um tipo e uma tipa também dois doidinhos ali aos berros, etc este projeto independente conta com o apoio de pessoas como tu considera apoiar em patreon.com barra Pedro on the road olá, bem-vindos ao meu termo de voz ambulante hoje temos de volta o Rui o Rui é daqueles convidados que eu curto que é parece que tu começas a falar e depois vais falando e o meu trabalho é muito mais fácil opa, estou a falar com um amigo é complicado, não é? é malta é mais é mais mas há malta que também está a falar com amigos mas talvez para a câmera estar ligada ou assim sentem-se mais encaralhados e para mim enquanto estás a gravar isto? estou, é verdade está ali, aquilo é uma câmera ah aquela coisa é, e aquela outra já o podias ter dito pá, desculpa e então para mim o meu trabalho é mais fácil porque o Rui realmente tenho uma fluência muito muito fixe e hoje vai usar essa fluência para nos falar de uma zona do mundo que apá não é muito popular acho eu nomeadamente Serra Leoa Libéria Guiné-Conacri e Cotivar porque os gajos pediram para ser tratados por Cotivar em vez de tradução que antigamente era Costa do Marafim fiquem por aí e vão gostar Olá Rui Olá Pedro eu normalmente a perguntar-te mas vou perguntar-me mesmo o que é que deu na cabeça para isto para um sítio tão aleatório e diferente quanto ali estes sítios onde pouca gente vai não é aleatório porque foi bem escolhido é diferente é aleatório para o povo comum não, eu sei eu sei não é bem diferente olha é o seguinte tenho-lhes ideia eu acho que uma vez trocá-me uma palavra sobre isso o mundo vai estar a ficar cada vez mais monocromático e estar a ficar muito igualitário e para mim viajar não é só sair da zona de conforto muitas vezes é mergulhar permanentemente na zona de desconforto que é outro nível não é? uma coisa é não teres conforto outra coisa é mergulhar na zona de desconforto permanentemente e isso é uma coisa que me estimula e é isso pá, eu nas viagens gosto dos sítios mais genuínos mais puros e isso só encontras nos sítios que não são turísticos percebes? eu não quero encontrar os McDonald's desta vida em todo lado as aras e afins percebes? não gosto de encontrar gente genuína preferencialmente que não esteja habituado ao turista e isso também facilita muito mais as nossas viagens percebes? porque as pessoas estão muito mais receptivas às vezes dificulta mas é uma dificuldade fixe opa, sim eu só tenho tido boas experiências percebes? as pessoas ficam curiosas contigo dedicam-te mais tempo dedicam-te mais atenção e tu não és mais um turista mas portanto não estás a prejudicar o seu dia-a-dia és sim tu em tema de interesse para aquela pessoa para aquela comunidade e efetivamente nesses países não tanto na Costa do Martim mas na Serra Lioa na Libéria e na Guiné-Conacri opa, foi foi fantástico já estava com saudades de uma de uma viagem deu pica deu-se a estrica assim opa, deu olha, infelizmente não tive problemas nenhum sem pronto que eu adoro estás a ver etc opa, e consegui uma coisa fantástica não sei se tu polícia de bicicleta experienciaste isso a polícia nesses países é profundamente corrupta opa, são um estilo coletores de impostos tu vais de carro de moto ou coisa do género os tipos têm uma corda a barrar a estrada e então quando se aproximam do carro carro de 4 para 7 ou 8 e cheio de coisas etc então os polícias chegam, é engraçado e já vão de mão estendida e portanto e o motorista estás a ver lá lhes dá algum portanto toda a gente a dar um bocadinho já dá muito e se não dá o carro encosta logo e o turista é que paga é que paga não eles sentam que paga mas passaporte e boletim de vacinas e não sei quem não sei o que mais então um dos meus grandes feitos e porque já falámos isso no outro episódio opa eu não posso com corrupção mas quando é das autoridades opa pior ainda que é malta que deve-se lá pelo garanto da lei envolvendo o funcionamento das instituições etc então posso dizer portanto eu estive perto de um mês portanto isso acontecia-me três, quatro vezes por dia a pedirem-me dinheiro três, quatro vezes por dia? sim opa era nas cenas de transporte pediram-me em fronteiras pá sempre que havia possibilidade numa vez até para visitar um porto de pesca artesanal uma aldeia polícia a preencher uma declaração tudo etc nós vamos gelar aqui tu aqui estás seguro não tens problemas etc olha estou a viajar não tive nada disso etc e seguro-me de todo lado depois queria-me o equivalente a seis euros ao país do género mas a minha medalha é portanto eu fui acordado certamente mais de cem vezes e não dei um cêntimo opa fiquei perito a esquivar-me estás a ver as cenas de suborno eu chegava às fronteiras ou pedia um contributo para o escritório ou para o chefe não é para mim ou coisa do género opa mas eu cheguei sem dinheiro nenhum olha opa o meu almoço foram dois ovos cozidos opa deixei o dinheiro todo disseram que aqui na fronteira não trocavam nada opa só se formos uma caixa multibanco isto em fronteiras no cu de Judas onde obviamente não há coisa nada eu opa se tiverem uma caixa multibanco eu vou levantar e os tifes levantavam-se uma, duas, três vezes para ir a falar com algum superior coisa do género opa desistiam e davam-me o passaporte ou seja naqueles países um gajo tem que inventar um bocado sabes e eu eu tento nunca mentir mas se calhar se alguém nos está a tentar aproveitar-se de nós mentindo é legítimo nós safarmos-nos com uma mentira qualquer provavelmente não é é e acima de tudo é uma coisa boa esses países que é pá aprimoramos as nossas soft skills é a todos os níveis não é quando vais para um país onde é tudo fácil porreiro mas onde tudo é difícil onde as coisas mais básicas acabam por ser um problema percebes é fixe porque quem se sapa tranquilamente em países assim depois não há grandes desafios na vida que nos metam medo ok mas então o teu projeto foi qual mais ou menos olha então eu fiz as coisas ao contrário porque eu não queria pronto sabendo que a Costa do Marfim é um país é o mais desenvolvido dos quatro percebes eu não quis terminar a viagem já num registro quase europeu opa pelo menos em Abidjan etc portanto queria ao contrário eu queria terminar realmente na cena mais difícil então entrei por Abidjan na Costa do Marfim foste a Gran Bassam hã? foste a Gran Bassam sim 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 é fixe não é? fantástico aquilo sim aquelas aquelas que boazinhas de areia todas sim 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 opa até me queriam cobrar para entrar na praia eu estás a brincar mas estava-te a virar um bocado andei 20 metros entrei por outro sítio e depois passo pelo tipo então é isso não me aconteceu nunca pode ter se calhar mudou há coisas que não me aconteceram e que acontecem a muita gente mas que eu acho que tem a ver com o facto de estar à bicicleta e o pessoal ter alguma solidariedade provavelmente mas eu não estava sempre a bicicleta às vezes andava a pé claro 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 portanto a cultura pode ter mudado um bocado se calhar esses países estão a ser progressivamente apesar de não serem nenhuma meca de turismo se calhar estão a ser progressivamente mais visitados e o pessoal pode estar a começar a se pôr e pá eu posso ficar bastante como está muito perto da Abidjan acho que muita gente vai lá percebes no resto do país e há Monsucro e para Norte etc não vi não vi propriamente turismo portanto mas concluindo comecei ali passei para a Libéria que foi claramente o mais duro dos quatro até mesmo em termos logísticos quando entrei na Libéria numa fronteira inanarrável foram cento e tal quilómetros até encontrar asfalto encontrar caminhões virados na estrada etc quando há chuvas aquilo fica intransitável durante dias às vezes semanas ou meses estás a ver assim um filme fui para a Serra Leoa meu fiquei completamente doido com a Serra Leoa dos melhores sítios onde já estive e à tua Burevich Burevich é uma praia excelente sim eu quando fizeste a viagem falei com o Pedro eu Pedro ali naqueles países etc alguma coisa etc e ele mano faças o que fizeste mas vai a Burevich valeu a pena opa fogo se valeu depois de acumular não sei quanto pó etc eu não sou grande amante de praias e de coisa eu também não mas opa vamos apanhar uma praia limpa água quente cristalina aquele braço do mar no meio do areal opa bom peixinho estás a ver barracuda opa de tudo de tudo estás a ver opa adorei e depois acabei na Guiné Conacre que acabou por ser também uma excelente surpresa aliás a todos eles vai lá Libéria talvez não volte porque acho que vi as cenas mais essenciais e aquilo é mesmo um calos morro etc mas o que é que viste as cenas essenciais lá está eu estava lá na bicicleta e a minha mobilidade acaba por ser diferente imagina às vezes pode haver uma cena para ali a 200 km isso para mim são dois dias mas mesmo assim eu gostei de lá ter passado foi fixe mas não me lembro de ter visto assim nada de especial não é nada de especial eu estudo uma coisa e quando vou nesses países há uma coisa que eu gosto gosta de apanhar uma grande cidade ou a capital gosta de ir a uma cidade média e sobretudo gosta de andar nas pequenas aldeias percebes e depois gosta de experimentar todo o tipo de registro seja o gastronómico seja em termos de estadias seja em termos de transportes percebes e na Libéria e na Libéria eu por muito que procurasse estás a ver não havia muitas muitas coisas portanto como eu entrei por uma zona mais remota em fronteira com a com a costa do Marfim ia ficar o meu plano era ficar inicialmente foi por mano foi por mano foi sim ok opá ia ficar numa pequena terriola que agora me esqueço o nome mas eu quando cheguei essa terriola estão lá há duas ou três anos às vezes eu não eu gosto de sofrer mas há limites para tudo ou seja não tinha a ver com o conforto físico foi que aquilo ao olhar realmente pareceu completamente desinteressante uma cena espalhada para ir por três quilómetros em que tem uma casa aqui outra lá três ali etc percebes ou seja num ambiente num centro não vi um mercado não vi uma comunidade onde pudesse estar percebes opá e pronto fui até em Monrovia e depois de Monrovia cheguei lá num dia de chuva opá foi das coisas mais inanarráveis que é que chegam a um sítio onde estão dezenas de milhares de pessoas não havia estrada asfaltada autênticas piscinas opá se der eu mando-te umas fotos e depois encobres aqui a nossa conversa com isso opá mesmo mesmo tudo marado e depois na Libéria uma das cenas mais impactantes lá foi opá em África como na América Latina tu tens imensas religiões para todos os gostos despeitivos opá não há menu restaurante nosso que tenha tantas tantas pratos diferentes como as religiões lá opá e eu fui só experiências maradas em Monrovia de género tentaram evangelizar na igreja imagina a ironia na igreja Batista como o Nuno opá cinco ou seis pessoas diferentes a fazer grandes filmes opá a estar num mercado e estar a ver um gajo completamente de processo aos berros microfone etc percebi que o tipo seria foi como sempre era católico e o gajo estava duas três horas todas as manhãs ali mas tu não estás a ver o tipo parece que está a dar porrada em toda a gente anda de microfone nas grandes colunas isto na parte exterior do mercado vou para a parte interior está um tipo e uma tipa também dois doidinhos ali aos berros etc opá tudo aquilo que envolve religião bem e graveiro qualquer sítio qualquer igreja onde eu ia Roberto Sport foi uma das cenas que eu mais gostei que já é perto da Serra Lila também um sítio de surf também com praiazinha limpa com mais um barco chinês encalhado cuja tripulação desapareceu nunca os encontraram etc portanto os vários barcos chineses vai havendo ao longo da costa mas como assim tipo em Noadibu foste ao cemitério de barcos em Noadibu na Mauritânia não tinha uma data de barcos assim já tiraram uma série deles ok mas esses chineses é tipo isso ou seja há barcos chineses um pouco por toda a costa e aquilo que acontece os vários relatos tinham é que quando as autoridades aquilo foi reportado quando as autoridades lá chegaram não encontraram ninguém da tripulação ou seja tu não sabes o que é que os barcos lá estão o barco fantasma necessariamente a falar assim e há um pet de Robert Sport que foi um filme foi um filme para lá chegar mas é uma cena também muito fixa ou seja mas isso pode dizer que as religiões depois em África é toda uma experiência naquela igreja batista estás a ver eu vejo uma mega igreja com um balcão etc toda a gente em transe e tudo a coisar etc a falar em inglês speaking in tongues a fazer aquela tipo assim mesmo a fazer visto isso? não não porque eles têm lá uma igreja que é Pentecoste que não sei se é a mesma coisa que evangélico uma vez no Angéria havia uma malta a caminhar já tinha ouvido falar naquilo e eles vão literalmente me to acusar que é como se tivessem de ser persuídos a fazer não era isso era um transe mais sem voz olha isso fez-me lembrar uma cena marada eu uma altura na Serra Lioa quando entrei fui à ilha Tiwai que é um santuário natural que é uma ilha que não fica no mar é onde? desculpa na Serra Lioa Tiwai a ilha não fica no mar mas entre dois rios então o que aconteceu foi há uma altura que tu da estrada asfaltada tens que fazer 40 minutos de moto por uns carreiros e eu estou quase a chegar à estrada asfaltada e eu ia dizer mais pode dizer a vontade e eu raios que inconveniente esqueci-me do passaporte esqueci-me do passaporte bom então o que é que é que é eu volto para trás e eu para ir para a ilha aqui eu tenho uma cena o rio tem uma corrente mais ou menos forte e só tenho dois alojamentos mas que fica o mais perto fica um quilómetro e tal e o barco não estava ali estava do outro lado a ilha não tem rede portanto não há como ligar ou não há como fazer nada então opá o que é que aconteceu os tipos tentam imitar para chamar barco o som de um animal diferente de todos aqueles que opé eu agora não sei dizer isso que não me lembro então durante meia hora era os tipos imitar o som etc para os tipos perceberem olha os gajos querem o barco ok ouve lá eu também ia ajudá-los a imitar a estrada dos tipos olha é melhor é melhor estar escalando que não estás a ser grande ajuda opá o que é facto é que passado bem meia hora veio o barco porque ouviu o sinal fui lá peguei no passaporte e regressou ou seja opá a África é pródiga em todo o tipo de sinais nas mais diversas situações fogo sem dúvida então Libéria estavas a falar na Serra Leof ou foi o teu país a seguir a não é a Guiné a Libéria e terminei na Guiné com a Náfrica terminei também muito fixe acabei por ficar mas não Libéria perdão na Serra Leof estiveste em Freetown imagino opá estive em Freetown estive em Burei Beach a própria praia de Freetown pelo menos quando eu estive lá como tu disseste há um bocado sobre a praia ser é somente aquilo tão porque a mim se aprendeu muito estava limpa e eu pensei uau uma praia em África numa capital estar limpa é raríssimo mas estás a dizer que agora sabes o que acontece agora tem lá cartaz vamos manter a praia limpa etc há lá uma zona que já não me lembro qual é o nome tem uma série de bares ao longo da praia e restaurantes que é uma zona que é uma zona animada a malta sai dos bares e restaurantes etc e vai urinar ou coisa do género à praia mas isso não é naquela não mas aquilo está tem plásticos tem coisa se fosse só isso o mar levava percebes mas não não está opá não está o caos que eu reencontrei há tempos no Senegal percebes mas não está não está bonito não está mas sabes que aí nessas zonas de bares eu no outro dia estava a ler no teu livro em que país é que foi no Lesotho acho eu que tu estás sentado num bar qualquer e depois vem uma e depois vem outra e depois elas dizem ah mas tu achavas que nós eram as prostitutas não foi assim e isso aconteceu uma cena semelhante na mas depois tu lá disseste que não estavas à procura de nada e acabaste por estar muito tempo e conviveses com elas na mesma pela minha reação eu disse olha menino pá agradeço ficha etc pá mas eu nunca paguei por sexo exatamente e não é hoje que vou começar e ela as prostitutas não são esbordes ah pá e pronto desfiz-me em desculpas com simpatia tal etc pá mas elas cinco estrelas então foi a noite toda a malta a trazer-me semir nove até que apanhei uma carraspanha eu não costumo ficar alcoolizado saí desse bar alcoolizado não conseguias encontrar o hotel bem não sei onde é que eu já aquilo não era um hotel era uma casa então andei a bater má zero a capital de Lesoth a fazer piscinas de um lado para o outro até ver uma cena mais ou menos familiar e o pai acho que é isto entrei etc e não sei como acabei isso lembrou-me um bocado porque quando eu estava na Serra Leão nesses bares à beira da praia foi a primeira vez que eu tive às vezes há mulheres que alertam os homens para o facto que estes não têm noção do quão desagradável é ser constantemente abordado e eu percebi percebi na Serra Leão que era uma atrás da outra e eu só dizia pá não 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 e a toda altura eu estava a ficar estressado porque eu queria estar na boa queria estar a curtir e as gajas estavam sempre a vir e um gajo veio ter comigo o que é que se passa branco e eu eu quero curtir e estes gajas não me deixam em paz e se calhar é um sonho para muita gente mas não é isso que eu quero e eu lá fui falar com elas e correu tudo bem mas a cena de não estou à procura de pagar por sexo também me aconteceu uma mas aqui se eu tivesse um buraco para um pôr foi na Gâmbia já está também já estava habituado porque tu sabes por experiência e mesmo quem não tem experiência pode supor que em África o pessoal sendo pobre há pessoas que tentam safar-se como podem e há mulheres e por acaso na Gâmbia em específico é um bocado ao contrário também há muitos homens que tentam há muito turismo sexual de homens lá e e então nós enquanto pessoas que vêm num sítio que eles acham que é mais rico e é geralmente há muita abordagem e eu lembro que tinha uma espécie de mantra em que eu dizia olá obrigado não estou interessado podes vir à tua vida obrigado não leves a mal há uma altura que uma miúda nunca bem me esquece ela estava gostada com uns leggings cor-de-rosa uma camisa das pintas brancas e pretas uma banuleta e ela olha para mim com uma carinha afim bastante infantil e diz what do you mean na minha frente era amiga de um amigo meu e eu tratei não foi por mal e não fui desagradável nem nada mas tratei com uma amiga de outro amigo já tratei com uma amiga de outro amigo mas então tem pena de saber que afinal a praia da Freetown já não é bem aquilo que eu achei que fosse mas foi o teu país que mais cativou aí nessa zona aliás para começar as pessoas excelentes aquilo que me cativa mais em viagem são as pessoas e as experiências que tenho com pessoas eu estou em permanentemente contacto com pessoas novas, velhas homens, mulheres todas as formas efetivas etc que é aquilo que mais me enriquece e portanto isso nem consigo dizer onde é que encontrei melhor tinha uma visada ali na era é um bocado antipática nada tudo brutal não é que me enriquece isso é muito enganador nada tudo é excelente o único enganador maior encontrei foi uma vez isto voltando à cena da religião estou a fazer uma viagem de carrinha aquelas nove lugares que levam 15 ou coisa do género e aparece um tipo com a bíblia e começa a vencer a carrinha e começa aí tal etc começa com um discurso de género vocês sabem a alma ao corpo etc o corpo se vocês tiverem um acessível começa a pôr medo à malta às tantas estás a ver começa e vamos rezar juntos bem eu estava agarrado ao telemóvel e o tipo agora vamos pôr os telemóveis de lado eu estava mesmo junto à porta e o ganjo a falar para cima de mim se ele mandar-me para de godo estás a ver e era ele agora vamos deixar de lado os telemóveis então eu fiz questão de me virar e pus-me assim mesmo o telemóvel estás a ver assim para ele e o tipo a pensar depois a malta está a rezar etc no fim mas isto é uma cena de 15, 20 minutos e no fim e a malta meteu-lhes um cagaço tal a malta toda a contribuir opa e depois saiu-lhe e foi para outra carinha portanto aquele tipo fazia boa pasta a cada 20 minutos opa e depois há outra altura que eu também confundi mas isto foi na gosta do Marfim opa numa cascata paradisíaca estás a ver um sítio mesmo brutal no meio das montanhas perto de quê? quando lá chego perto de 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 Boaqué estive lá não sei não tive duas cascatas mas estive em Boaqué um pouco um pouco mais para cima opa então uma cascata de graças brutal estou ali e de repente o que é que eu vejo? uma cabra sem cabeça toda aberta duas galinhas sem cabeça e um tipo a lavar os intestinos as entranhas mas ficou pendurada? não 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 ali no chão e eu man é que um paraíso meu e tudo às tantas virem para ele olha diz-me assim se tem algum ritual religioso e eu ah eu curto deve ir para aqui matar animais não há barulho não é que eu esta linha tenho aqui água fresca curto-me para aqui matar animais eu de género ao menos para poderes ter escolhido outro dia é que é assim imagina tu pegas no teu portátil e vais trabalhar para um sítio fixe o trabalho dele se calhar é matar animais então vai para um sítio fixe mas ali realmente as entranhas estavam tudo lavadinhas mas em África estão sempre a acontecer essas cenas meu olha outra coisa que eu queria dizer que foi para mim uma pequena lição opá eu respeito obviamente toda a gente mas às vezes uma coisinha ou outra já tinha feito uma brincadeira ou outra de mulheres quando estão a vender as cenas naqueles cestos etc ah deixa lá ver às vezes só para meter paleio e numa dessas brincadeiras que fiz eu deixa lá ver isso e pus uma cesta à cabeça não é? é verdade mas pior do que isso pá vejo vi muitas demasiadas meninas de 9 ou 10 anos que não vão à escola muita criança etc pá o dia delas é vender não só não estão na escola não só estão a ter esse trabalho como para carregar aquelas aquelas cestas extremamente pesadas e uma é aquilo que eu menos gostei nesta viagem foi essa constatação de que há demasiadas crianças que ainda não têm a possibilidade de ir a uma escola de sonhar com um futuro que seja um pouco diferente e nós sabemos que sem educação sem informação a África não vai lá até porque o controle de natalidade ainda não está propriamente instituído e muita gente ainda acha que ter mais filhos é ter mais mão de obra mais mãos para ajudar em casa e no trabalho etc quando estão a aumentar a pobreza mas pronto isso toca-me um bocado porque eu quando estive no Gana conheci lá uma estava em Couchsurfing com um gajo que era o Emile mas nós tratávamos por rastra e ele uma vez comentou comigo estava com uma miadita a barreira tinha pai 10 anos e disse aquela miadita ela é é orfã anda a tentar angariar 50 horas para ela poder entrar na escola e ele disse-me aquilo de uma maneira bastante não é não me estava a pedir nada tu te sentes às vezes a intuição falha mas e eu estava à procura de alguém tinha falado antes de ir um amigo meu inglês tinha de encontrar alguém que precise bora ajudar fazemos isto de uma maneira direta assinou que há instituições não sabemos onde é que o dinheiro vai dar e tal e então embarcamos nisso e entretanto juntou-se mais dois amigos depois outro saiu a minha mãe também participa e e e é uma cena que eu nunca partilhei em nenhuma rede social nem nada porque eu precisava de certa forma também não estamos aqui a falar de fortunas mas precisava de saber que estava a fazer aquilo por mim ou melhor por ela mas não por receber palmadinhas das costas de outras pessoas hoje em dia já não penso assim acho que é bom nós falarmos do bem que fazemos porque podemos inspirar outras pessoas a fazê-lo também desde que não estivemos a ir armar-nos em em gandis e partiu-me e já foi há oito anos ainda continuamos mas agora com outra miúda porque não corro banho ela não ia a muitas aulas e há uma altura que o rasta o meu amigo que era o meu liaison manda-me uma foto dela ao longe eu via com dez anos ela agora já tinha para aí seus quinze era uma pequena mulher digamos e vejo assim ao longe nessa foto meio desfocada como lá está com o cesto a cabeça e por assim fã e não há como de certa forma não há como culpá-la mas porque ela não sabe qual oportunidade que perdeu porque provavelmente vai andar sempre a vender essas coisas é complicado e sabes que depois em África há muita gente que tem algo de ciência física opá mil e uma coisa ou seja tem todas as desgraças e mais algumas e houve uma que eu tenho especialmente retido na memória porque pronto há um detalhe há uma altura que eu estou junto de uma senhora já na Guiné-Conacri e vejo um rosto lindíssimo e vejo alguém que nunca tinha visto uma senhora com um olho azul e um olho castanho uma senhora lindíssima e percebo que ela é surda eles diziam que também era muda mas pronto os surdos como não ouvem a menos que tenha ficado surdo mais tarde exatamente ou seja exatamente opá passa-me a senhora começa-me a falar por gestos que eu não entendo etc e entanto a senhora percebi que ela tinha três filhas e uma das filhas uma miuda com os olhos azuis como eu nunca vi eu pus uma cena no Instagram mas essa foto não mostra opá a capacidade daquele azul bom e aquilo que me choca a senhora vivia numa casinha ao lado de uma mesquita e até me pareceu que era uma casa opá para aquilo que vi até descendo percebes e a senhora mais que uma vez portanto eu estive com ela depois fui visitar a mesquita e fui lá a despedir-me novamente tanto na primeira como na segunda a senhora por gestos em insistir a pedir-me de eu trazer a filha comigo opá e tu quando pensas quando uma mãe pelo bem do seu filho eventualmente não se importaria ou até gostava opá que um desconhecido um perfeito desconhecido a levar só para lhe dar um futuro melhor é uma coisa que tem é é um certo impacto em nós e pá e a malta muitas vezes está passa a leste destas destas situações quando viajamos acho que não devemos ser egoístas e isto agora não tem nada a ver com solidariedade mas há muita gente está tudo bem respeito todas as formas de viajar viajamos só para receber só para receber e não recebemos que ganhamos muito mais se também dermos se houver essa empatia com pessoas eu eu se numa viagem pá independentemente do tempo não fizer uma série de opá amigos mas conhecimentos de investir uma série de horas em boas conversas etc eu não sinto que tenha viajado e conheço muita gente a quem me pergunta olha então conta-me lá etc pá e não conhecem uma pessoa que conhecem as pessoas do hotel eventualmente outros turistas ou coisa do género que é algo que eu não consigo entender não é que pá acho que o acto de viajar implica que tu também te entregues e que vás um pouco mais fundo das coisas que são que são óbvias e que te entregues pelo modo de vida pela realidade até para para perceber as nuances dos sítios onde estás não é? muito mais nestes países que nos são mais estranhos menos familiares onde sabemos tão pouco e temos tantas ideias pré-concebidas que normalmente não se cruzam com a realidade eu não tenho televisão desde 2010 as televisões opá sendo eu jornalista só nos dão lixo muito pouco de informação e muito entretenimento muito lixo tu não tens a sensação que tudo aquilo que te chega através dos mídias não bate certo com aquilo que tu experiencias pelo mundo? não sei porque assim se me dizem que rebentou uma bomba em Bamako é uma coisa mais factual eu diria que é mais a interpretação que as pessoas acabam por fazer de informações factuais ou é que acabam por estar um bocadinho mais sustentos da minha própria experiência pessoal porque nos mídias eles não dizem a burquina faz é perigoso dizem aconteceu isto aconteceu aquilo aconteceu aquilo porque naturalmente o que se reporta é o que acontece de mal falam do burquina matam 500 pessoas a uma breve aqui acontece uma coisa qualquer na segunda circular ou em Paris matam um francês um terrorista ou coisa de zero e andamos duas semanas a falar do tema e portanto isso acontece em Ape que é uma nota de rodapé a vida tem um valor diferente aqui nós tendemos a identificar-nos mais com pessoas que achamos que são mais parecidas connosco e eu acho que a guerra da Ucrânia é um exemplo infelizmente excelente porque a solididade que houve para com a malta da Ucrânia é incomparável com a solididade que houve para com a malta da Síria acho que é sim sim com a malta de todos os outros lados pá a malta africana que tenta chegar à Europa nós os europeus estilhaçamos a África andamos a sugar os recursos a fazer tudo durante séculos escravizamos roubamos fizemos tudo quando deixamos a África dividimos a África de uma forma para eles não se entenderem para continuarmos a controlar são os europeus as grandes empresas que continuam a controlar a África portanto nós espalhamos o caos e depois metemos ali uma barreira pá mas fiquem desse lado do caos pronto mas concordo contigo que há uma certa narrativa explícita ou implícita de que os sítios acabam por ser muito mais perigosos do que realmente são olha e nestes sítios pá apesar de todos os avisos depois a malta que nunca foi ou já leu ou já viu ou coisa de género e dizem todos não tinha taz ali que isso é complicado etc não tive um único stress em lado nenhum com ninguém não me desentendido até com os bofias estás a ver opa havia altura que eu já estava à vontade alguém que estava com um passaporte imagina o visto da Guiné Conacri não estava portanto é feito online e como eu entrei por terra não estava no passaporte estás a ver então era uma folha à parte quando os polícias me pediam um passaporte para tentar ver etc se haviam alguma forma de me apanhar estás a ver eles nem percebiam eles só estão a olhar para aquilo que eles nem percebem que não está lá o visto portanto várias vezes eles demoravam mais tempo eu fiz isso salvo erro três vezes pronto ok obrigado estás a ver ou seja já estava com a confiança menos paciência e alguma confiança do género pá vai tudo correr bem já estás no espírito percebes porque depois quando vives como um local não é estás no caos e depois à noite vais para o hotel de 4 ou 5 estrelas com ar condicionado etc não eu gosto de ir para estas viagens viver com uma classe média eu sou classe média aqui tento fazer o mesmo lá sempre que a classe média nesses países vive de forma um bocadinho mais complicada porque ali como tu sabes há meia dúzia de infraestruturas hoteleiras com condições de padrões europeus mas são extremamente caras e o resto é tudo é tudo muito básico então viver essas 24 são 24 em desconforto opá é bom e dá-nos depois essa vontade e essa confiança para estar ali seja com quem for inclusive com a polícia para ter gestos que eventualmente seriam imprudentes noutras circunstâncias olha Rui muito obrigado mais uma vez se quiserem continuar a seguir as viagens do Rui que ele vai fazendo várias podem fazê-lo em Born Free no Instagram Born Free para quem está apenas ouvindo com 3S não tem nenhum underscore a mistura tem um antes e um depois um antes e um depois este episódio está a ser filmado pela generosidade do Diogo do Hunter Films vão também espreitar a página dele aqui no Instagram quanto a mim se quiserem seguir as minhas próprias aventuras que agora com a parentalidade desceram um bocado podem fazê-lo em Pedro on the Road vemos para a semana ou daqui a duas semanas dependendo de quando isto sair e vemos para a próxima Rui obrigado abraço Rui